Vamos começar por essa história aqui do Fórum do Judiciário na Europa, que o Nicolas Ferreira entrou, anunciou que vai entrar na Justiça para descobrir quem é que pagou para o Judiciário. E aí tem dois ministros do Lula, nesse fórum que acontece todos os anos na Europa, e tem dois ministros do Lula que participaram. O Nicolas entrou, isso é um escândalo absurdo. Nem parece que o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, e os outros não ficam às nossas custas indo direto para os Estados Unidos tentar sabotar o governo e o Brasil, não é, Felipe? E é mais do que isso, Sinara. É mais do que tentar sabotar o governo, que já é gravíssimo. É uma organização de um movimento de extrema-direita mundial, que hoje eu poderia até dizer, não sei se você concorda, é liderado por Elon Musk. Elon Musk, que é o grande arauto dessa extrema-direita, que se articula em vários países do mundo, e que na articulação brasileira aí se paga com os nossos impostos. Que essa galera vai para lá se reunir, falar em golpe de Estado, falar em guerra civil. Aliás, como é fácil falar em guerra civil da Flórida, né? Dali, do seu conforto, do seu apartamento. Vamos fazer uma guerra civil no Brasil. Eu continuo aqui na Flórida, muito bem, como disse o Paulo Figueiredo, né? Eu fico aqui na Flórida e vocês fazem uma guerra civil aí para botar o Bolsonaro no poder. Colocam os militares uns contra os outros. É isso que estão articulando. As condições para isso, Senara, elas ficam muito evidentes, muito evidentes, quando a gente consegue articular essas ideias que estão sendo condensadas a partir dos algoritmos cujo dono é o Elon Musk. Essas lideranças da extrema-direita pelo mundo, elas têm sempre a mesma retórica. É sempre aquela teoria da conspiração, que, aliás, eu já falei algumas vezes disso aqui no programa, vou repetir. Isso não é novo, gente. Leiam o livro do Raul Girardet, Mitos e Mitologias da Extrema-Direita. Estão lá os quatro mitos que conseguem mover a extrema-direita. O mito do salvador da pátria. Então, sempre tem um cara que diz que é outsider. Mesmo que ele tenha passado 28 anos no Congresso sem fazer nada, só pescando e andando de moto, de jet ski. Então, o mito do outsider, do salvador da pátria. O mito do passado glorioso. Aí eles ficam dizendo que a ditadura militar foi uma maravilha. Houve um milagre econômico, não se torturou ninguém, né? Mas o mito principal, vou logo para o quarto, é o mito do complô, da teoria da conspiração. E isso, Sinara, como que eles fazem bem aqui, né? Se colocando contra o judiciário, se colocando contra o STF, dizendo que a eleição foi fraudada. E tudo isso vai alimentando as redes pelo mundo. Esse mito do complô, se a gente pensar, ele foi usado com muita eficiência, por exemplo, já em 2016, na eleição do Trump, no Pizzagate, que era aquele esquema lá do Quanum, que dizia-se que havia um esquema de pedofilia envolvendo a Hillary Clinton numa pizzaria de Washington, lembra? Sim. Eu vi uma pesquisa de que 46% dos eleitores do Trump acreditavam piamente que a Hillary estava envolvida nessa rede de pedofilia de uma pizzaria. É um absurdo completo. É que nem a mamadeira de piroca contra o Haddad, em 2018. Então, se envolve em torno disso. E é disso que eles estão tratando nessas viagens. É para isso que o dinheiro público está sendo gasto nesses lugares. E não é um encontro político. Que até você pode dizer, a gente tem o direito de fazer um encontro político. Eu até acho que tem o direito de usar a verba pública para encontros políticos que realmente importem. Porque realmente tratem de temas essenciais ao país. Mas não para gestar golpe de Estado. É bem diferente. Que é o que eles fazem. Era isso que o Nicola devia ter. E não a falar dos encontros políticos de verdade.